Música Parques da capital são ótimas opções de passeio para toda a família. Música Finalizando a retrospectiva das dicas de lazer apresentadas em 2012, mostraremos alguns parques visitados pela TV Cresce. Em fevereiro, fomos conhecer o Parque da Água Branca. A área de 130 mil metros quadrados é ideal para o lazer de toda a família, das crianças aos idosos. Para quem gosta de livros, há o espaço leitura, com mesas em meio às árvores para leitura e diversos quiosques onde é possível emprestar livros para uso no local. Música Se o visitante procura um espaço para o relaxamento, pode aproveitar o ambiente do pergolado e do bambuzal, onde são realizadas aulas de práticas como o Tai Chi Chuan e Lian Cong. O parque abriga também mais duas opções de passeio, o Mugeu, Museu Geológico, e o aquário, com peixes que são comumente utilizados para fins comerciais. Música Em abril, foi a vez do Parque Alfredo Volpe, no bairro do Morumbi. Com mais de 140 mil metros quadrados, o espaço possui vegetação remanescente da Mata Atlântica. Para os esportistas, é um ótimo local. São diversas trilhas para caminhada, outras para corrida, além de aparelhos ao ar livre para fazer ginástica. Para os que optam por contemplar a natureza, o local abriga diversas espécies nativas. Algumas, inclusive, contém inscrição, com identificação no nome. Alguns animais costumam ser vistos no parque, como é o caso das aves, que ficam em um dos três lagos, e, é claro, os saguís. Basta chamar que eles logo aparecem, ainda mais se tiver alguma fruta para comer. No mês de agosto, visitamos o Parque do Piquiri. O local tem 34 anos de existência e uma área de mais de 95 mil metros quadrados, com uma flora rica em exemplares típicos da região. São diversas opções de lazer, como pistas de corrida e caminhada, quadras poliesportivas, aparelhos de ginástica, playgrounds e até um lago, para quem quiser relaxar e contemplar a natureza. Lá funciona também o ponto de leitura, uma casa com diversos livros disponíveis para empréstimo ou leitura no local. No parque há também duas canchas de bótea, para quem quiser se aventurar no esporte. Agora vamos aos endereços. O Parque da Água Branca fica na Avenida Francisco Matarazzo, número 455, na Água Branca. Informações através do site www.parqueaguabranca.sp.gov.br O Alfredo Volpe está localizado na Rua Engenheiro Oscar Americano, número 480, no bairro do Morumbi. E o telefone de lá é 3031 7052. Já o Parque do Piquiri fica na Rua Tuiuti, número 515, no Tatuapé. Dúvidas através do número 2097-2213. Música Música